O prazer de desfrutar de um ambiente perfeito no que exa você encontrar Sabores que vêm do mundo inteiro servindo você com muita dedicação E ganha costelinha e fraldinha, filé com queijo assim nunca vi E pra fechar sua refeição feliz, deliciosa, sobremesas que só se vê aqui E pra fechar sua refeição feliz